Ah, Dalia, eu fui pego de surpresa, então o meu presente é em dinheiro mesmo. Pra você ter alguma coisa de cedo. Dinheiro? Ah, mas agora presente é dinheiro? Aceite, Dalia. Aceite de coração. E eu trouxe também um dos meus vestidos mais bonitos do meu tempo da riqueza. Ah, que lindo pra você usar, pra quando cantar com ele. Ai, eu vou até que eu me abri um pouco assim na carreira, mas vai ficar lindo. Boninha, chique, por demais, Aninha. Eu fico grata por ter existido, por ter compartilhado da minha vida. Você, Celina, eu fico grata por ser minha irmã, por cuidar do meu filho. Esqueçam tudo o que aconteceu. Lembre-se de mim com amor. Brasa. 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 Pois é, como eu lhe digo, Titinho, eu vou finalmente botar as algemas. Quer dizer, vou me casar com a doutora Sofia. O seu sobrinho vai tomar jeito. A primeira coisa que eu proibi foi o jogo de cartas. Sofia, eu não posso nem jogar uma partidinha? Não, Sebastião. Agora você vai andar na rédea curta. Bom, então, nesse caso, já que é assim, por que vocês não vêm morar aqui? É claro, pagando a estadia, lógico. Mas de jeito nenhum, o senhor é uma péssima influência para o Sebastião. Eu prefiro ficar no hotel. O preço de dona Margot é muito bom. E lá tem mais gente pra ficar de olho nele. Bom, mas esse casamento, é um casamento ou é um cárcere? É um cárcere, Titinho. Mas também, olha que delícia de carcereira que eu arrumei. Agora vamos, carregue meus papéis. Senhor Terêncio, o senhor não será preso porque não conseguimos provas dos seus delitos. Mas as suas faltas éticas são evidentes. Então o senhor nunca mais poderá ser delegado ou trabalhar na polícia. Peçoa, Peixoto. Mas eu te esgano! Por que esgano? Para e por isso. Nada de esganar o delegado Peixoto. Senhor, delegado? Delegado, sim. A partir de agora, ele é o novo delegado oficialmente. O delegado de Ventura. Eu já oficiei ao secretário de segurança e ele está providenciando a nomeação. E o senhor não me ameace. Ou vai preso. Olga. Olga. Olha, as joias você já devolveu. Mas ainda você deve os vestidos que comprou. Minha filha, você tem que trabalhar. Nós só temos o salão de beleza para nos sustentar. Oh, céus. Eu não vou ser manicura. Eu nunca vou ser manicura. Nunca! Os meninos já estão aprendendo a cortar cabelo. Sim. É, e eu corto cada crina, ó. Ai, ai. Crina, não. Olha como fala do meu cabelo, hein? Ah, liga não, dona. É só um jeito de falar. Porque esse aí é habilidoso. Olga. Vem cá. Vou te ensinar a ser manicura. Primeiro você pega esse instrumento e afasta os cutículos. Qual que é a dívida? Eu vou arrancar o dedo de um cliente. Dá aqui suas patas para eu tentar. Ai! Sim. Sim. Eu os declaro marido e mulher. Agora o noivo já pode beijar a noiva. Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraíso, descaminho os precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma brisa O que, gente? O buquê? O buquê. O buquê. Ai, 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 ela tá gritando por demais. Chama, chama, Timóteo, que criança, quando nasce a mulher grita, filho. É um menino de noite, você faz de lindo, menino. Vem, 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 vem. Márcia, é um menino, Márcia. O Timóteo. E a vitória é de Guilherme Oliveira Fernandes. Sou eu, sou eu, o novo prefeito de Ventura. Guilherme, 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 Guilherme. Eu perdi. É a primeira vez que eu perco uma eleição em anos. Mas mereceu perder, Vivaldo. Nem eu votei em você. Cotyожу. E a verdade... É a primeira vez que eu perco uma eleição em anos. Que eu perco uma eleição em anos. A primeira vez que eu perco uma eleição em dia. Mas Samu scène eu perco uma eleição em a hora de ser absurdo. Vivaldo. Cleanse. Vamos ver com o meuInter at burnout. Será nem preciso perguntar, já que insistiu tanto nesse casamento. Mas José Rufino Peixoto aceita a Olga Gonçalves Lima como sua legítima esposa para amá-la e honrá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometendo ser-lhe fiel até que a morte o separa. Sim, aceita. Olga Gonçalves Lima... Não precisa terminar, padre, eu já sei o que vai perguntar. Tem outra alternativa? Minha filha, eu devo considerar isso? Um sim? Ou seja, sim. Sendo assim, eu os declaro marido e mulher. O noivo já pode beijar a noiva. Percebo que não é casado? Não, não, não. Eu passei a vida toda trabalhando e me arrependo disso um pouco. Sinto falta de uma boa companhia, de uma mulher fina. Gente... Gente... De certo é casado. Viu? Ah, mas... Apesar de ser tão rica... Ah, eu também sinto falta de um... Um pro amigo. Largaria tudo, tudo que tenho por um amor verdadeiro. Senhora... Senhora... Hum? Aceitaria... Jantar comigo esta noite? Nada como um dia... Após o outro. Cássia, logo, logo, vamos nos casar. Você está trabalhando, eu também. Me dê um beijo. Sabia que eu estou louco para ter um bebê com você? Só vai ter que esperar. Só mais um pouquinho. Não, não. Um só, não. Eu quero uma dúzia. Uma dúzia de bebês, Cássia. Um dia, do alto deste penhasco... Eu prometi que me vingaria de todos aqueles que me humilharam. Mas eu percebi que o ódio e a vingança não levam a nada. Que o amor... É a luz do mundo. Aninha, meu coração também está... Cheio de amor por você. E pelos nossos filhos. E eu vou te amar para sempre. O meu coração também está cheio de amor. A mágoa, a vingança e o ódio... Tudo ficou para trás. Só resta o amor pela minha família. Pelos meus filhos. E o meu amor por você. Para sempre, Danilo. Para sempre. Então, vai. E leve o tempo que levar. Eu sei que eu encontrarei A felicidade Eu estou com seus filhos. Eu estou com ti. Eu não unavail lassen. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês, me entrevistados para sempre. Para sempre.